Boa noite, minha gente! Boa noite! Meu nome é Alexandre e vou acompanhar vocês hoje nesse passeio nessa aventura maravilhosa que é a Aventura Musical. Em nome do Espaço Cultural Amado, vou chamar aqui de um palco, uma calorosa salva de palmas o nosso Davi Lopes que é o Vídeo Porto do Espaço Cultural. É uma alegria muito grande estar recebendo todo mundo aqui os pais, os alunos, os tios, os amigos quero agradecer a presença de cada um e convidar vocês a estarem incentivando festejando junto conosco porque isso aqui é uma festa que iniciou no dia 10 de abril algumas pessoas acho que estavam aqui mas os estudos de cada um a dedicação hoje está sendo o nosso primeiro recital o recital serve para isso para a gente receber o calor do conhecido do amigo e se acostumar com esse negócio de tocar com o público mas hoje é uma festa nós somos todos família Amém? Tudo bem? Tudo bem? E aí a gente vai começar com as músicas e quero dizer para vocês que os alunos que estão aqui estão alguns que tem seis meses outros tem três outros tem quatro alguns entraram já sabendo outros começaram do zero e nós já tivemos a primeira sessão foi muito legal e eu quero convidar vocês também a viajar novamente com a gente legal? tchau 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 E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente dançar E a gente não se cansar De ser criança, e a gente brindar Na nossa velha infância Seus olhos me alteram Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só De ser assim, um sonho pra mim Eu te cheio de beijos Eu quero sem você Eu já amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de viver com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim 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 Eu te falei Você é assim, um sonho pra mim 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 Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não importa, eu gosto mesmo assim Vem meus olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui E nós nem passaram e a lembrança Do que eu sempre quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ver E eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Amor é pra valer Agora vem comigo onde eu for Seja meu amante, meu amor Amor é pra valer É pra valer É pra valer Meu caminho E viver É pra valer 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 E viver a vida só de amor Se eu pudesse, eu te amo E se eu pudesse, eu te amo Eu te juro, te daria Se eu pudesse, eu te amo Chega perto, vem sem medo Chega mais, eu vou prazer E não ouvir este segredo Escute o teu chute Se soubesse, como eu gosto O teu cheiro, o teu jeito de flor Não negava, eu subedio A quem não não é de onde é Chora de uma outra Chora de um, chora de um Chora de um, chora de um, chora de um Não domina, mesa boa A manhada de sol Minha alma segue a vida E eu esqueço até tu O meu Deus, meu Deus, meu amor E sim, eu abri Este segredo O meu Deus, meu Deus, meu amor Lá no fundo do meu coração Se você tem que ser o meu namorado Aqui, o meu namorado Você poderia ser Se quiser ser Somente minha Pois a perfeita Essa coisa Essa coisa Toda minha Que nem mais pode ser Você tem O que fazer O juramento E só Me pensamento Ser somente E até morrer E também Não perder Esse jeitinho De calhar E vagar Essa história De você E de repente De fazer O que carinho Estar Mesmo assim Sem Saber 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 Você tem que ser Mais do que Me ama Você quer ser Do que me ama Me ama Mais do que me ama Do que me ama Você quer ser do que me ama Sem a tua vida, nada Sem a pão, sem a mulher Você tem que me ouvir Em o meu caminho E talvez o meu caminho Seja triste pra você E os seus olhos Têm que ser Sobre os olhos E os seus braços E o meu caminho O silêncio De amor E você tem Escreve a estrela E a minha E a minha O Espírito De nós O Espírito 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 Amém. 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 Fim de ano também é tempo de, com família, festejar e agradecer por todas as bênçãos alvosadas. Em cada casa que se enfeita, em cada luz que se acende, a esperança de ver os corações eliminados e enfeitados para o novo que está por vir e a tradição cristã representa toda essa festa todo esse prego toda essa comunhão e encantamento celebrando a noite que nasceu aquele que trouxe em si a esperança de que seriam felizes todas as famílias da terra nesse momento uma homenagem da família espaço cultural a todas as famílias aqui a todas as famílias da terra e a tradição de Deus a todas as famílias da terra 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 Amém. 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 Amém.